Hoje vamos fazer esse delicioso frango, o aroma está incrível. E olham essas cores, isso mesmo, né? Já que a carne está muito cara, precisamos incrementar as nossas receitas de frango. Vamos utilizar um quilo de frango, cortes da preferência de vocês, ou mesmo vocês podem pegar um frango inteiro, cortar ele e usar um frango inteiro. Vamos utilizar também, além desse frango, um tempero caseiro, que é uma receita aqui do canal, que leva alho, cebola, alecrim, tomilho, sal, pimenta, páprica doce, páprica defumada, azeite de oliva. Acessem abaixo a receita. Uma cebola picada em pedaços maiores, um pimentão e um tomate. Aqui estou utilizando metade do pimentão verde e metade do pimentão vermelho. Vocês podem utilizar uma única cor de pimentão. Sem a semente, o pimentão. Retiramos a semente. Vamos temperar o nosso frango com três colheres de sopa desse tempero, que fica na geladeira. E a gente tempera o nosso frango, o peixe branco, com esse tempero. Dá para conservar, no mínimo, uma semana na geladeira. Esse já estava duas semanas na nossa geladeira aqui em casa e estamos temperando o nosso frango com esse tempero. Então, vamos ver se agradamos a visita com esse frango maravilhoso, melhor que eu já fiz. Deixei marinando por uma hora, ou seja, incorporando o sabor do tempero. Trinta minutos já é o suficiente, mas deixei aqui uma hora. Aqueci um filete de óleo, bem quente, e vou colocar um pouquinho de açúcar. Aqui estou utilizando um açúcar mascavo. Vocês podem utilizar o açúcar da preferência de vocês, ou mesmo uma colher de sá de mel, se vocês quiserem limpar. Vamos dourar esse frango de um lado e depois do outro. Se você for até aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações, deixe um joinha aí para a gente, comente abaixo qual a carne que você mais tem consumido atualmente, como a carne vermelha está muito cara, aqui em casa é frango e feitos da época, como exemplo, sainha. Então, são as nossas carnes que a gente mais tem consumido. Estamos virando aqui o nosso frango. Vou colocar um terço de xícara de chá de conhafe. Se vocês não tiverem conhafe, podem usar uma latinha de cerveja branca, ou mesmo um terço de xícara de vinho branco. Não tem nenhum, nem outro em casa, não precisa utilizar nada, né? Vamos colocar um pouco de água, cobrir com uma tampa e deixar fervendo até amolecer esse frango, até ficar macio. Já está no ponto que desejamos e agora nós vamos colocar a cebola, o tomate e o nosso pimentão, né? Cobrimos novamente com uma tampa e deixamos, né, amolecer um pouco. Aqui gostamos um pouco mais al dente. Vocês deixam cozinhando, né, esse molhinho com tomate, a cebola e o pimentão até o ponto da preferência de vocês. E está pronto o nosso frango. A visita aqui em casa amou essa receita. Não deixem de fazer, sirvam com arroz, purê de batata, saladinha, fica sensacional. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!